Olá minha gente, vamos começar o nosso TJ Regional de hoje com os seguintes destaques. Homem é morto a tiros no bairro Santa Mônica. Adolescente que ameaçava efetuar disparo contra estudantes vai parar na delegacia. E esse é o nosso TJ Regional. Já está no ar. Inaugurada a quadra de esporte da Escola Hilda Damasceno. Foi inaugurada na manhã de hoje a quadra da Escola Hilda Damasceno, localizada no bairro Nova Conquista. Para a equipe de profissionais da unidade de ensino, a inauguração é um sonho que está sendo realizado. Para nós é motivo de muito orgulho, de muita alegria e gratidão. Nós fizemos uma faixa que fala assim, obrigada prefeito por realizar o nosso sonho, porque hoje é um sonho realizado a nossa quadra para que as crianças possam ter uma educação física de qualidade aqui na nossa escola. Gratidão. O vice-prefeito Jair Holanda esteve presente na cerimônia de inauguração. Ele destaca que esse era um compromisso de campanha e que a quadra é muito mais do que um ambiente de esportes. É isso mesmo, né? Nessa manhã nós estamos aqui devolvendo a cidade de Tucuruí não apenas uma quadra de esportes. Nós estamos devolvendo todo um compromisso com a população, né? E eu quero aqui ressaltar que para muitos olhares isso é um espaço apenas de uma quadra. Mas não, isso também é uma sala de aula. É uma sala de aula dos educadores, né? Da área da educação física. E como sala de aula é um amplo espaço do conhecimento, da questão do aprendizado, da questão do saber. Então, cabe aqui, né, parabenizar ao vereador Heber Galvão porque fez essa indicação. Falar da minha satisfação porque enquanto gestão junto ao prefeito Alexandre nós estamos cumprindo todas as obras que um dia ficaram paradas, há décadas ficaram paradas. Eu mesmo, quando fui vereador em Tucuruí, eu estive nesse espaço e vi o início dessa obra. Mas, infelizmente, ela ficou parada há uma década, há mais de uma década. Então, retornando agora como vice-prefeito para inaugurar e devolver esse espaço aos seus verdadeiros donos, para mim é uma grande satisfação. Cabe também aqui falar, né, a comunidade escolar que cuidem desse espaço. Nós sabemos que, por muitas vezes, o prédio público, o espaço público não é considerado como um espaço seu, né? E, às vezes, não tem um cuidado. Que cada aluno, cada professor, cada pai de aluno desta comunidade considere essa quadra, esse espaço de aprendizado, essa sala de aula como seu. Que cuide, de fato, para que a gente tenha um tempo de duração maior, ou seja, para que ela venha a fazer o seu verdadeiro papel, que é fazer com que os alunos utilizem ela por um longo espaço. Parabenizo aqui a Secretaria de Educação, na pessoa da professora Irene, que vem de forma muito séria e comprometida, vem resgatando também conosco, né, e devolvendo à comunidade escolar, né, grandes espaços como esse, de forma muito ética e muito séria. Então, aqui é o meu agradecimento à população de Tucuruí por ter acreditado e uma satisfação, porque a gente está devolvendo esse compromisso a todos. A inauguração contou também com a presença do prefeito Alexandre Siqueira. Ele diz que a quadra estava abandonada há mais de 10 anos, mas agora servirá como local de educação e entretenimento aos moradores do bairro Nova Conquista e Circo Vizinhos. Hoje é um dia importante aqui para o bairro da Nova Conquista, né, da Vilinha, pois essa quadra que estava abandonada há mais de 10 anos, né, a sua construção, nós concluímos a obra, uma obra de qualidade, que agora vai dar mais dignidade para as crianças e também para os moradores que vão utilizar essa quadra. A gente fica feliz de poder estar proporcionando isso para a população. É mais uma inauguração, né, de dezenas de inaugurações que nós fizemos, mas tenho a certeza que tem muito mais ainda para ser feito. A prefeitura vem fazendo todo um trabalho, economizando os recursos da prefeitura para poder investir nas obras e nos serviços de qualidade para toda a nossa população. Então, a comunidade, os moradores aqui do bairro da Vilinha, do bairro da Nova Conquista e, principalmente, os alunos, né, e professores, os profissionais da escola Hilda Damasceno estão todos de parabéns. O prefeito diz que o ano passado foi dedicado à saúde, até por conta da pandemia, e 2022 está sendo a educação. Ano passado, né, foi o ano da saúde, pois nós inauguramos vários postos de saúde, até mesmo para que nós pudéssemos, né, melhorar a estrutura da saúde para combater a pandemia. E esse ano, por ser o ano de retorno das aulas presenciais, nós também temos um investimento, né, na saúde, na educação, e esse ano, o ano de 2022, será o ano da educação. São cinco quadras poliesportivas que estão sendo inauguradas e também cinco creches, além de todo o investimento que nós fizemos nos uniformes escolares, camisas, os calções, o short saia, mochila, tênis, para todos os alunos, né, da rede municipal de ensino. São 22 mil alunos que agora têm o seu uniforme, né, doado pela Prefeitura de Itucruí. Você está cansado de comprar galões e mais galões de água? Venha para a Top Filtro. Aqui você conta com uma variedade de bebedouros industriais, purificadores de água e velas das mais diversas marcas. Tudo isso com aquele atendimento personalizado, para que não reste nenhuma dúvida na hora de escolher. Mais informações no telefone 949-8124-0095 ou faça-nos já uma visita. Vem com a Top Filtro em Itucruí, na Avenida Lauro Sodré, 772 Centro, e em Barabá, na Avenida VP6, Folha 31, quadra 11, lote 10. Bom mesmo é retribuir o carinho nesta época especial e ainda fazer economia. Aproveite as ofertas incríveis do Dia das Mães, do Mixi Mateus, perfeitas para você caprichar na preparação de um momento emocionante para aquela que sempre te apoiou. E é claro, o Mixi apoia você que é mãe empreendedora. Por isso também tem ofertas especiais para você aproveitar esta época e aumentar sua renda com a venda de cestas especiais. E muito mais, no Mixi Mateus tem tudo o que você precisa para crescer, desde os ingredientes das suas trufas até embalagens do seu delivery, com muita economia. Com o Dia das Mães do Mixi Mateus, você repõe todo o seu estoque e ainda garante um presentão para sua mãe. Dia das Mães do Mixi Mateus, aproveite esta economia para tornar o momento mais especial. Homem é morto a tiros no bairro Santa Mônica. O crime com características de execução segue sendo investigado pela polícia. A vítima, identificada como Anderson Fernandes Costa, de 29 anos, foi morto em frente a uma residência no bairro Santa Mônica. A polícia foi acionada e já deu início às investigações, mas até o momento, ninguém foi preso. O delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes acerca do crime. A nossa equipe, desde ontem que está em campo, a gente está colhendo informações com familiares, com vizinhos, pessoas que estavam no local na hora. Estamos também pedindo às câmeras da prefeitura para poder analisar o caso com bem calmo. Realmente tem característica de execução. Nós sabemos que ele é de Belbranco e que já teve problema com a justiça. Então, com certeza, é algum tipo de revide, de vingança, mas nós não temos, nós não podemos, na verdade, dar mais informações acerca desse caso. Mas já temos uma linha de investigativa e estamos percorrendo essa linha. Ainda segundo o delegado, os homicidas se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra a vítima. Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Foi por volta de 21 em 30. O modo desaperante é aquele nosso velho conhecido. Chegaram duas pessoas em uma moto. A segunda pessoa, ela desceu da moto e deu, atirou por... Eu não posso te dizer com certeza, mas parece que dois tiros pegaram nele. Porque a gente mandou para o IML, né, para fazer o exame cadavérico. E isso daí, quando tiver o laudo, a gente vai ter mais certeza. Mas o executor chegou, não falou nada, simplesmente atirou, subiu novamente na moto e fugiu do local. Segundo populares, um veículo teria passado várias vezes no local do crime antes da execução. O delegado explica que essa informação também está sendo investigada. Essa informação chegou a nós, que um carro, na verdade, estaria rondando a rua antes do fato. E que, como é uma rua que não tem muito movimento, chamou a atenção da população. Agora, isso não é... A gente ainda não confirmou se tem alguma coisa a ver com o assassinato. O delegado conta com o apoio de populares dos municípios de Ibreu Branco e Tucuruí para elucidar o caso. Sem dúvida nenhuma. Nós sempre contamos com o apoio da população. E, lógico, que a gente tem que fazer um filtro, né, porque também aparece muita coisa. A gente tem que saber o que é verdade na informação e o que é falso. Nós temos aquele número que os senhores podem botar na tela, né, que para a informação, que a gente não divulga quem disse a informação. E essa informação, toda a informação que nos chega, a gente tem que verificar a veracidade, né. Não é qualquer informação que a gente vai logo colocando nos autos. Mas eu tenho certeza que, em breve, nós já teremos uma resposta à sociedade com relação a esse crime. A adolescente que ameaçava efetuar disparo contra estudantes vai parar na delegacia. As ameaças foram feitas através de um aplicativo de mensagens e diziam que um adolescente da escola Simão Jacinto iria efetuar disparos de arma de fogo contra estudantes da escola Ana Pontes Francês. A gente, na manhã de ontem, foi surpreendido com várias mensagens de várias pessoas aí da sociedade tucuruiense e também em alguns grupos de prints de uma conversa, onde um aluno estaria ameaçando alunos de outra escola. No caso, o aluno que ameaçou seria um aluno da escola Simão Jacinto e estaria ameaçando ir na tarde de ontem ainda na escola Ana Pontes Francês, que funciona lá em ensino fundamental e médio, e efetuar alguns disparos contra alguns alunos lá, inclusive chegando a ameaçar também uma moça, que se ela se metesse no meio, ela também pegaria vários tiros na cara que nem o IML reconheceria ou teria como reconhecer o corpo dela. Então, mediante isso, a gente foi informado, o diretor da URI também, o Flávio Caridade, nos procurou, né, que é responsável pela regional aqui. E a gente ficou muito preocupado com essa situação, né, e a gente não pode se furtar da nossa responsabilidade. Então, imediatamente, o nosso serviço de inteligência entrou em campo, identificou o menor, constatou que realmente era o menor da escola Simão Jacinto. A gente fez a identificação dele, achou o endereço, foi até a mãe que também foi surpreendida com a situação, né, até ficou bastante chorosa com a situação, disse que já deu muitos conselhos para o filho. O adolescente foi encaminhado para a delegacia e, durante a revista, foi encontrada uma lâmina cortante em um dos bolsos de sua roupa. E a gente fez a condução dele com ela para a delegacia, né, a gente já tinha comunicado ao delegado também, ele também achou uma situação grave e achou por bem que ele fosse conduzido, diga-se de passagem, ele não foi preso, ele foi conduzido para ser ouvido, para entender a situação. Num primeiro momento ele disse que ali foi um momento de raiva e ele se descontrolou, mas a gente não pode cruzar os braços mediante isso. Chegando na delegacia, a gente achou por bem dar uma olhada no material dele, e no bolso dele a gente encontrou uma lâmina cortante, né, uma lâmina bem grande, cortante, e ele disse que uma outra pessoa teria passado para ele, mas mediante já o fato das ameaças que ele tinha feito. Encontrando com a lâmina, a gente achou meio estranho, então repassou tudo para a Polícia Civil, que tomou conta do caso. Para garantir uma melhor segurança dos alunos, as rondas escolares estarão sendo reforçadas, levando em consideração a frequência de brigas próximo às escolas. E a gente continua atento, alerta, e aproveita a oportunidade, porque isso causou um grande susto na comunidade escolar do Anaponte Francês, inclusive nos pais. A gente aproveita para dizer aos pais se tranquilizarem, que a gente está atento. Essa situação foi tomada providência, foi resolvida, né, a gente continua reforçando ali a ronda escolar e também atento a qualquer mensagem, a qualquer chamada da escola. A gente também aproveita para pedir a participação dos pais nisso, né, que os pais vão até a escola, vão até a direção da escola para procurar saber como está o comportamento do filho, o que está acontecendo, porque só a escola, só a segurança pública não vai dar conta disso. Os pais, a família, ela tem que participar também de todo esse processo. Então a gente tem tido muitas ocorrências, mas a gente tem implantado uma ronda escolar, inclusive em fala agora há pouco com o prefeito, levei o assunto para ele, e a gente vai implantar uma ronda escolar mais efetiva, inclusive com uma viatura destacada somente para isso. Então, todas as escolas que estiverem dentro do município, principalmente aquelas que foram identificadas, tiveram mais incidência desses rumores aí, a gente vai intensificar a ronda preferencialmente nessas escolas, porque infelizmente a gente não tem como deixar um agente em cada escola, mas vamos estar dando uma resposta e também minimizando essas situações no nosso município. Assim, encerramos a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência. Amanhã é Paula Sá, nós voltamos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.